Que bom que você clicou aqui neste vídeo, Deus tem algo para falar ao seu coração, para ir trabalhando o nosso interior, ir nos moldando, permitindo que a gente se torne a sua imagem e semelhança no amor, na paz e na misericórdia. Quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu comentário e vamos então acompanhar com muita atenção e com um coração aberto a Palavra de Deus. E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça, para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos acompanhar o Evangelho de hoje desta quinta-feira. Estamos vivendo a 32ª semana do tempo comum. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui? Não deveis ir nem correr atrás, pois, como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, Dá-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este santo evangelho. Os fariseus que perguntaram a Jesus sobre em que momento que chegaria o reino de Deus. Os fariseus não estavam enxergando ali a presença do reino no meio deles. O próprio Jesus, o próprio Deus, não reconheceram em Jesus o próprio Deus, o verbo que se fez carne, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, que estava ali no meio deles. Por isso que Jesus, depois, ele vem e fala, olha, o reino de Deus não vem ostensivamente, não se poderá dizer está aqui ou está ali, porque ele está, o reino de Deus está entre vós. Jesus está no meio de nós. Ah, mas naquela época, não, ainda hoje, ele está ressuscitado, vivo está. E está no meio de nós, está em nosso interior, na nossa vida. Somos templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade habita em cada um de nós. Habita aí no seu ser, no seu interior, no seu coração. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo está em nós. E sabendo disso, nós temos que ser essa presença onde quer que estejamos. Então, às vezes, a gente fica buscando coisas extraordinárias. Será que ele está aqui ou está ali? Aconteceu um milagre assim, assado? O milagre da vida acontece diariamente, nas pequenas coisas. E muitos, infelizmente, não percebem essa presença do reino de Deus no meio de nós. Nós podemos lembrar também, Santo Agostinho, que após a sua conversão, o que ele rezou, a belíssima oração de Santo Agostinho, vamos meditá-la, rezá-la. Diz, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Trinta anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava felicidade. Eu buscava algo que não achava, mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo, sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios, a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros e, no entanto, passam ao largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores, que só faziam-me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração sem saber desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam se não em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim e teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo para não olhar para dentro de mim. Eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo a fim de que eu enxergasse o indigno que era o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus de quem separar-se é morrer. De quem aproximar-se é ressuscitar. Com quem habitar é viver. Deus de quem fugir é cair. A quem voltar é levantar-se. Em quem apoiar-se é estar seguro. Deus a quem esquecer é perecer. A quem buscar é renascer. A quem conhecer, possuir. Pois assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era a Ele. Mesmo sem saber a quem buscava ardentemente o meu coração. Proveite e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade conhece esta luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus. Por ti suspiro dia e noite desde que te conheci e mostraste-me então quem eras. E irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora. E fora te buscava e me lançava disforme, nada belo perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estavas comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste e resplandeceste e a tua luz afugentou minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirando-o suspirei por ti, te desejei, eu te provei, te saboreei e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo em desejos por tua paz. Que maravilha de oração esse Deus que está em nós e que Santo Agostinho reconheceu que a gente faça também este encontro verdadeiro com o Senhor que é presença em nossa vida e na vida também dos nossos irmãos e irmãs que são também templo da Santíssima Trindade, templo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você já conhece as camisetas do canal Parábolas de Fé. Através do link que aparece no vídeo e também na descrição, você pode acessar, conhecer e adquirir esses e também outros modelos belíssimos. Camisetas do canal Parábolas de Fé que evangelizam. Aproveite também para dar de presente a alguém. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!